Dica de chá para quem está amamentando. Eu uso 500 ml de chá verde para tirar a preguiça e também uso 250 ml de hibisco quentinho, batido com um pedacinho de melancia, bem gelado, após o almoço. Para noite, eu uso o chá de camomila ou de melissa. Muito bom, dá uma relaxada boa. E se você estiver amamentando e está com o intestino preso, para mim o que resolve é o chá de erva doce. Muito bom para o intestino, inclusive também tem ajudado muito a minha bebê, porque às vezes ela fica presinha. Então essa é a dica que eu tenho para você que está amamentando. Lembrando que o chá verde eu uso de manhã, logo cedo, porque senão ele não dorme. Então eu uso só de manhã. Gostou da dica?